E aí galera, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos novamente aqui ao canal, eu sou o Jonathan Braga. Bom galera, no vídeo de hoje eu vim ensinar a vocês como que vocês fazem para poder instalar e configurar o emulador do Play 3 no computador de vocês. Galera, hoje é um vídeo bem rápido, tá? Eu quero ensinar a vocês como que vocês fazem para poder baixar, instalar e configurar, tá? Hoje eu não vou passar aquele espaço de como que vocês fazem a instalação dos jogos, então eu vou deixar isso para um outro vídeo, porque eu quero deixar os assuntos bem específicos, tá? Então galera, todos os links de todos os arquivos que eu vou mostrar aqui para vocês no vídeo, eu vou deixar todos eles aqui na descrição. Então, conforme eu for seguindo os passos ali, só pega na descrição, abre aqueles links ali, baixa os arquivos e aí na hora de configurar, vocês dão uma verificada junto comigo aqui, beleza? Então, chega de enrolação e vamos nessa. Bom galera, então a primeira coisa que vocês precisam baixar é o emulador do PS3, tá? O emulador é desse site aqui, tá? Do rpcs3.net. Então, vocês abrindo o link já vão cair direto aqui nessa página, então vocês vão selecionar o sistema operacional de vocês, no caso eu vou ensinar a vocês como que faz para o Windows, tá? Mas se o seu for Linux, você pode baixar ele por aqui também, tá bom? Bom galera, então aqui vocês vão clicar em baixar para o Windows, tá? Aí ele vai começar a baixar o arquivo aqui, ele é bem pequeno, tem basicamente 20 MB ali, eu vou cancelar porque eu já tenho ele baixado. Aí depois que vocês baixarem o emulador, galera, vocês vão precisar baixar esses dois arquivos aqui, que são bem curtinhos também, que esse aqui é do patch e o outro que é do firmware, tá? Para vocês poderem fazer a instalação do firmware do PS3 aqui no PC. Então, após vocês baixarem todos esses arquivos, vocês vão lá na paixinha onde vocês baixaram eles. No meu caso, já tenho todos eles salvos aqui na minha área de trabalho. Lembrando que quando vocês baixarem o emulador do PS3, galera, ele vai vir nesse arquivo aqui, no .rar. Então, vocês vão precisar daquele programinha do Winrar para poder fazer a extração dos arquivos aqui dessa pasta, tá? Extraindo, você vai abrir essa paixinha aqui, ó. Abrindo essa pasta, galera, vocês vão clicar aqui nesse ícone do RCPS3, tá? Dá dois cliques aqui, o teu Windows vai apresentar essa mensagem aqui, clica aqui em mais informações, executar a si mesmo. Beleza, abriu essa telinha aqui, vocês podem marcar essas duas caixinhas aqui, ó, continue. E aí, beleza, aqui é o emulador do PS3. Agora, o que vocês vão fazer, galera? Vocês vão vir aqui em File, Install, Firmware, tá? Então, lembra aqueles dois arquivinhos que eu pedi para vocês baixarem? Então, é esse carinha que vocês vão precisar utilizar aqui agora, tá? Então, vocês vão lá na paixinha onde vocês baixaram ele. E ele, então, já vai identificar esse PS3 Update.PUP. Esse aqui é o firmware do PS3, tá? Vocês vão clicar aqui em cima dele e depois em Abrir. Aqui ele está mostrando para mim que já foi detectado, que já tem uma instalação, tá? Porque eu já tinha o emulador do PS3 instalado já no meu PC. Então, por isso que ele está apresentando essa mensagem. Mas, para vocês, ele já vai começar a carregar direto. Eu vou clicar aqui em Yes, porque para mim não vai fazer diferença nenhuma. Aqui pode ser que o teu PC, galera, pode usar um pouquinho mais ali do processador, da memória, né? Porque é um processo um pouquinho mais pesado. Então, pode ser que o teu PC fique um pouquinho lento no momento, tá? Para mim aqui, ele já terminou de instalar. Vou marcar essa caixinha aqui para não exibir novamente e dou um OK. Beleza. Agora ele está compilando aqui os arquivos. Galera, nesse passo de compilação, ele pode demorar um pouquinho ali, tá? Dependendo, vai depender um pouquinho também do que você tem aí no seu computador. Então, é só vocês aguardarem que ele vai fazer a compilação bem de boa ali. É só esperar chegar no 100%. Aí, galera. Então, ele já terminou de fazer a compilação dos módulos PPU aqui no emulador do PS3. Basicamente, a gente está meio caminho andado aqui, tá? Agora eu vou ensinar a vocês como que vocês fazem a parte de configuração. Mas, antes disso, galera. Preciso mostrar para vocês um outro lance que é esse cara aqui, ó. Lembra desse outro arquivinho que vocês baixaram? Esse patch.yml Vocês vão copiar esse cara aqui E vão jogar lá dentro da paixinha onde está o seu emulador extraído, tá? Você vai jogar esse arquivo aqui dentro. Para que ele serve? Teoricamente, ele vai servir para destravar, teoricamente, alguns games que estão limitados a rodar 30 FPS. Então, vocês conseguem liberar um pouco mais de FPS nesses jogos aqui. Até então, se vocês abrirem ele com um bloco de notas, vocês vão ver que tem todas essas séries de configurações aqui para alguns jogos, tá? Então, é bem interessante para vocês que quiserem dar esse upgrade a mais, né? Nos FPS de alguns jogos aqui. É só vocês baixarem esse arquivo e jogar ele dentro da paixinha ali do emulador de vocês, beleza? Então, vamos voltar aqui para a parte de configuração do nosso emulador. Tá, galera. Então, aqui é a parte da configuração do nosso emulador aqui. As configurações gráficas e tudo mais, né? Do que a gente tem de hardware aqui no PC para a gente poder configurar conforme é melhor apresentar o desenvolvimento, na verdade, dos jogos durante ali a gameplay. Então, o que vocês vão fazer? Eu vou vir aqui em configurações. Pode-se clicar aqui nesse primeiro CPU aqui mesmo. Ele vai abrir essa tela de configurações aqui, tá? Então, teoricamente, assim, aqui no meu computador eu deixei pré-selecionado algumas opções, né? Então, isso daqui ficou bem de acordo com o meu computador. Aqui vocês podem selecionar essas opções também. Por exemplo, adicional, configurações adicionais. Eu deixo marcado essa primeira opção, essa terceira e essa quarta, tá? Aqui do lado, PPU Decoder, eu deixo marcado Recompilação e aqui também. Do lado, você pode deixar como Safe e aqui, Automático. Então, se quiser, pode dar uma pausa aí no vídeo e aí vocês vão selecionando conforme está configurado aqui no meu e aí vocês testam aí no PC de vocês também para ver se fica bom, tá bom? Então, vamos vir aqui para a segunda opção que é GPU. Renderização, galera, antes de deixar marcado esse Vulkan, tá? Então, vocês podem também selecionar aí. Vai depender também do que vocês têm de placa de vídeo aí no PC de vocês, tá bom? Aí aqui em Resolução, eu deixo na Resolução HD, né? Que é o que está marcando como recomendado aqui também. Eu posso deixar como selecionado Full HD, mas para mim rodou bem tranquilo no Full HD aqui mesmo, tá? Então, eu deixo selecionado HD. Aqui ele vai mostrar a minha placa de vídeo que eu tenho instalado, que é uma GTX 1060 de 3 GB. Aqui ele é o tamanho, né? Da largura da tela, então ele vai ser 16 por 9. Essas opções aqui eu deixo todas elas como no automático, né? Não deixo, não seleciono uma outra opção, por exemplo, aqui em 16X, nem nada. Deixo dessa forma aqui, porque até então, assim, galera, o emulador do PS3 é um pouquinho pesado, tá? Então, vai depender muito do que você tem aí no seu computador. Então, o que você não precisar habilitar de coisas que forcem, acabe forçando mais, vai ser melhor para você na hora que você estiver jogando ali. Porque o jogo pode ficar numa resolução legal e não vai ficar travando, não vai ficar deformando a tela. O jogo vai rodar de uma forma bem satisfatória aí para vocês, tá? Então, teoricamente, são essas as configurações que eu deixo marcado. Aqui eu deixo essa segunda. De restante, eu não marco mais nada. Questão de áudio, eu não mexi em nada, tá? Então, basicamente, ele já veio pré-configurado dessa forma aqui. Dispositivo de entrada e saída, eu também não configuro nada. System, também não mexi em nada. Network, também não. Advanced, também não. Emulador, eu não lembro se eu cheguei a configurar alguma coisa aqui, mas vocês podem também espelhar conforme está configurado aqui no meu, tá? E aí, tem essa última opção aqui, que foram essas as opções. Provavelmente, eu acho que aqui eu também não cheguei a mexer em nada, já veio pré-configurado dessa forma. Aí, vocês comparam aí como que está o de vocês também, beleza? Feito tudo isso, vocês cliquem aqui em aplicar e depois salva que ele já vai fechar essa janelinha aqui, tá? E aí, o que vocês vão fazer agora, galera? Agora é a parte de configuração do controle. Se vocês têm um controle aí para vocês poderem jogar. Vocês vão vir aqui nesse ícone do Pads. Aqui, vocês vão selecionar o controle que vocês têm. Provavelmente, ele fica aqui na última opção, tá? Eu não estou com o controle conectado no meu computador aqui agora, mas provavelmente ele fica aqui como na última opção. Aí, selecionado, então, o controle de vocês, vocês vão selecionando, apertando as teclas correspondentes. Por exemplo, essa primeira aqui, esse primeiro quadrado, ele corresponde a essas teclas aqui de setas, tá? Aí, essa de baixo aqui corresponde ao joystick, esse da esquerda aqui. Aí, temos o L1 e o L2, que são esses dois caras que ficam aqui em cima. Select, Return e Backspace são esses três botões aqui embaixo, tá? Aqui no meio. R1 e R2 são os carinhas que ficam aqui em cima. Aí, nós temos também esses outros botões, que são esses carinhas aqui, ó. X, bolinha, quadrado e triângulo. E aqui embaixo, a gente tem esse joystick aqui do lado direito, tá? Então, são basicamente esses botões aqui, essas configurações. Eles são bem detalhados aqui para vocês não se perderem, mas, né? Se vocês tiverem alguma dúvida, só ir acompanhando conforme eu for mostrando aqui para vocês, né? E aí, temos também o L3 e o R3, que são o joystick aqui. Vocês dão na pressionada dele, então, eles vão selecionar uma tecla aqui para vocês também. Galera, teoricamente, essa aqui é a parte de configuração do controle de vocês. É bem simples, tá? É só vocês clicarem aqui nesse campo e pressionar a tecla. Clica, pressiona a tecla, clica, pressiona a tecla. E assim vai, você vai configurando todas as teclas que tem no controle de vocês aí. Feito tudo isso, é só clicar aqui em salvar. E aí, beleza, ele já vai estar todo configurado para vocês poderem jogar, tá bom? Então, galera, na parte de instalação dos jogos, eu quero deixar para um outro vídeo, tá? Que eu quero deixar uma parte mais específica para a instalação e configuração dos jogos aqui. Porque hoje, para o emulador de Play 3, tem duas formas de vocês instalarem os jogos, tá? Então, para a gente deixar esses conteúdos bem separadinhos, bem certinhos. Então, eu vou deixar esse vídeo que eu estou postando aqui agora como a parte 1. E a parte 2 é a parte de configuração e instalação dos jogos aqui no emulador, tá bom? Galera, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, deixa seu like aqui no canal. Se você ainda não faz parte da nossa família, clica nesse botãozinho vermelho de se inscrever. E ativa o zinho de notificações, que sempre estou postando vídeos diferentes aqui para vocês. Três vídeos por semana, segunda, quarta e sexta. Tem vídeo novo aqui no canal. Então, sempre que eu postar esses vídeos, vocês vão receber essas notificações de primeira mão aí, tá bom? Então, galera, novamente, muito obrigado pela companhia de vocês. Fiquem com Deus. Tamo junto. Até o próximo vídeo. É nóis e... Fui! 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma